Olá gente, tudo bem com vocês? Se você vem chegando agora e ainda não é inscrito no nosso canal, te convido agora mesmo, inscreva-se agora, ativa o sininho das notificações e deixa o teu like que é muito importante. Olha só gente, retornamos aqui para falar sobre o caso da Lucilene. Chegamos aqui no canal e vamos relatar aqui com exclusividade uma mensagem bombástica que a Márcia colocou lá nas suas redes sociais. E ela se pronunciou em sua defesa e em defesa da sua família. Ela manda essa mensagem para internautas e para todos aqueles que estão lutando contra ela. Ela colocou a seguinte frase, Eu sigo para frente, não para trás. Justiça pela minha irmã, eu não vou desistir, não vão me derrubar, porque Deus está comigo e milhões de pessoas estão comigo e minha família. Ela coloca as mãozinhas levantadas, sinal de amém, de bênção levantada para o céu. E ela pronuncia essa frase lá nas suas redes sociais. Essa mensagem, gente, a Márcia mandou e foi direcionada para todas as pessoas que estão tentando derrubar ela. Derrubar de qual sentido? Entristecê-la ao ponto que ela não vá mais avante, não siga em frente com o caso da sua irmã. Pessoas que estão tentando plantar no coração e na mente da Márcia um desânimo para que o caso da Lúcia, para que este caso da Lucilene não venha ser desvendado. Então tem alguém por trás de tudo isso que está fazendo a picuinha, aquela turminha para tentar desanimar a Márcia. Então como a Márcia é apegada a Deus e ela acredita na justiça de Deus, o que foi que ela fez? Ela disse, eu sigo para frente, ou seja, eu vou ultrapassar, vou passar por cima de todos os obstáculos, de todas as barreiras, de todas as dificuldades, mas eu não vou parar, não vou dar para trás, não vou andar para trás, porque eu quero justiça pela minha irmã. Márcia está querendo dizer isso. Ela disse, não vão me derrubar, mesmo que tente me desanimar, me derrubar, me colocar no chão para eu não lutar por justiça pela minha irmã, não vão conseguir, porque maior é o que está comigo, Deus está comigo e milhões de pessoas do Brasil também estão comigo e a minha família e eu vou vencer. Certa está a Márcia, não pode desistir de lutar pela Lucilene, mesmo que alguém se levante, a Márcia está certa, ela não vai desistir de lutar por justiça, porque ela tem certeza, até que se prove ao contrário, o principal suspeito é o senhor Vanderlei, porque a família Ferrari e a Márcia principalmente, sabe que foi ele que fez essa barbaridade com a Lucy, eles afirmam isso, não sou eu que estou afirmando, é a família Ferrari, então a Márcia manda um recado aí na cara dessas pessoas que estão tentando desanimar ela, desanimar a família Ferrari para desistir de lutar pelo caso da Lucilene, mas ela foi categórica, a Márcia foi categórica e disse, eu não vou desistir, eu vou buscar justiça, eu vou clamar por justiça sempre, ninguém vai me derrubar, ninguém vai parar, porque eu vou conseguir desvendar, ou seja, ela vai conseguir a vitória, ela vai conseguir enfrentar essa luta de pé e não vai dar para trás, porque ela quer justiça pela Lucy. Então galera, se você tem uma opinião formada, deixe aqui nos comentários, agora não esqueçam, deixe o seu like, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações, qualquer outra informação sobre este caso, a gente vem aqui correndo, iremos vir aqui correndo para informar a vocês, um grande abraço, fique com Deus e até mais.